Olá, senhores! Hoje é segunda-feira, 15 de abril, e esse é um vídeo sobre as eleições realizadas ontem na Venezuela, que deram vitória ao candidato Nicolás Maduro, que era o sucessor eleito, escolhido pelo Chávez e eleito pela população venezuelana na eleição do ano passado. Vai aqui um breve comentário sobre o que seria, então, o cenário que nós temos hoje na América Latina, o tal do bloco bolivariano, o chavismo, e como a gente pode interpretar os resultados dessa eleição. Antes de entrar nesse ponto, vale mencionar que o Chávez governou durante 14 anos, de 1998 até o ano passado, quando ele é afastado, em 2012, morre agora no início do ano, e sempre foi uma liderança controversa. As acusações contra ele vêm de todos os lados, era uma figura muito centralista, sem sombra de dúvidas, que tinha algumas características de liderança pessoal, de culto ao líder, muito pronunciadas, mas que também causou aí uma revolução nos indicadores sociais do país. Eu recomendo a leitura atenta de dados publicados pelo FMI, não pelo governo chavista, a respeito da redução da pobreza extrema no país, queda da inflação, queda do desemprego. Também aumento da violência, também aumento da dívida pública e da dependência em relação ao petróleo. Então, um governo com erros e acertos, mas é importante buscar uma posição neutra para evitar um pouco a visão da nossa grande mídia, que acaba apresentando um lado só. Lembro que são dados do FMI, esses dados foram publicados em vários jornais, como a Folha de São Paulo, eu tenho o encarte guardado. Um dado que chama atenção, por exemplo, é a redução da pobreza extrema de 20,3% da população, ou seja, a gente que passava fome, para 7% da população. Houve um aumento no PIB per capita, houve um aumento no PIB geral do país, também houve um aumento nos índices de violência, esse é um dado controverso, e houve um aumento da dependência da Venezuela em relação à exportação de petróleo, o que é um dado grave, já que hoje o país depende em 95% das suas exportações de petróleo. Aos vestibulandos, eu peço um favor, ou aqueles que prestam concurso público, tomem cuidado. A nossa imprensa, basta procurar no Google, costumava colocar Hugo Chávez como ditador. Se ele gostaria, se ele tinha vocação, se era essa a ideia dele, é impossível afirmar, alguns vão dizer que sim, outros que não. Tecnicamente não foi uma ditadura, estou falando de concurso e prova. Tudo que foi feito pelo governo Chávez foi feito dentro da lei, no sentido das suas medidas serem aprovadas pelo poder legislativo e depois referendadas em plebiscito. Isso não exclui as questões personalistas do seu governo, mas eu peço, por favor, cuidado com os termos técnicos, no sentido de que ao pé da letra não pode ser caracterizado como ditadura, um governo que propunha os seus projetos para o legislativo e esses projetos eram aprovados. Mesmo no caso do projeto da reeleição, que é obviamente uma forma de ficar no poder e, para os críticos, criar uma ditadura disfarçada de democracia e usar os métodos da democracia para destruir essa própria democracia. Ainda assim, seguiu a regra, foi dentro da lei e foi referendado pela população. Então, cuidado com a terminologia usada no caso específico de uma prova ou algo assim. Chávez fez um governo polêmico, não há sombra de dúvidas, polarizou o país. Algumas pessoas são muito chavistas e aquelas que são contra, são religiosamente contra. É um caso que lembra um pouco também o caso cubano. Eu já me pronunciei aqui no História Online e em outros momentos a respeito de Cuba também. São regimes em que quem odeia, odeia cegamente, quem ama, ama cegamente e dificilmente se consegue uma opinião média. O que, na verdade, é complicado em termos de análise. Nenhum governo vai ser nem perfeito, nem dificilmente 100% imperfeito. Voltemos ao Chávez. Chávez escolheu uma liderança histórica chamada Simão Bolívar para ser o patrono do seu grande projeto, que é o bolivarianismo. Simão Bolívar foi o libertador de uma boa parte da América do Sul na época da independência contra a Espanha e tinha, em linhas muito gerais, a ideia de manter a América Espanhola unida contra a influência externa, que foi um projeto que o Chávez requentou, adicionou alguns dos seus próprios ingredientes e transformou no atual bolivarianismo, bloco bolivariano, que tem até um conjunto de países signatários de um acordo que é a alternativa ou aliança bolivariana para as Américas, a ALBA. Então temos a ideia de manter afastada a influência estrangeira e aumentar a união regional. Evidentemente, a Venezuela teria destaque como líder desse bloco, que é o que os críticos costumam apontar. Por que a eleição venezuelana, então, é tão importante? Porque ela acaba determinando uma forma de se fazer política. Nós temos hoje, ligados em maior ou menor escala, a Venezuela, o governo equatoriano, de Rafael Correia, o governo peruano, de Oianta Rumala, apesar de ter havido um certo afastamento, os projetos são muito semelhantes, o governo boliviano, de Evo Moraes. Tínhamos até o ano passado, em menor escala, o governo paraguaio, de Fernando Lugo. Já comento a questão do Paraguai. Temos uma ligação econômica, nem tanto ideológica, da Argentina com a Venezuela, já que a Argentina deve muito dinheiro à Venezuela. A Venezuela pagou a dívida argentina com a FMI e ficou com essa dívida para si, o que obviamente aumenta muito a influência da Venezuela sobre a Argentina. Temos ainda o caso cubano. Cuba necessita muito de apoio externo e esse apoio vem da Venezuela e ele não é um apoio entre estados, entre países, ele não é um apoio entre governos. Lembrando que o estado é a estrutura, como os ministérios, como tudo o que faz um país funcionar. O governo é o grupo partidário que ocupa essa estrutura. O governo cubano dos irmãos Castro é muito ligado ao governo chavista. Chaves tinha em Cuba um aliado histórico e uma espécie de modelo. Havendo uma mudança no governo venezuelano, Cuba poderia perder, por exemplo, o subsídio ao petróleo. A Venezuela vende o petróleo muito barato para Cuba, entre outros produtos. E poderia perder um contrato muito interessante para a economia cubana, em que os professores e médicos cubanos, que são avaliados como alguns dos melhores do mundo, são usados nos programas sociais venezuelanos. Além desses países já citados, temos a Nicarágua de Daniel Ortega, que tem apoio venezuelano, e uma série de pequenos países ali no Caribe, temos a Antiga, a Barbuda, pequenas ilhas do Caribe, muito ligadas a esse grupo. Então a eleição venezuelana poderia privar o país, a cabeça do grupo, de um presidente bolivariano, de um presidente chavista. Daí poderia haver um terremoto na geopolítica regional. A Venezuela usa o seu dinheiro, o petróleo, inclusive, para ajudar a eleição de governos semelhantes. O projeto do Bolívar, do século XIX, era uma união política, um único país, ou, já um pouco mais adiante, uma união entre vários países, mas ainda de preferência com um projeto de unidade política, literalmente. O projeto chavista passa por uma união através de governos semelhantes. É um bloco essencialmente instável, então, já que a eleição de um presidente em cada um desses países, que seja contrário a essa ideia, pode tirar esse país do conjunto de aliados que nós estamos aqui tratando. Por isso a eleição venezuelana ser tão importante, por isso ser tema de destaque na mídia internacional. Internamente. Internamente temos aí questões muito interessantes. Apontava-se, e toda a grande mídia fez isso, uma vitória confortável de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles, o candidato da oposição, visto como ligado a interesses externos ou neoliberal, ou ligado mais a classe média, as elites financeiras venezuelanas, Nicolás Maduro, o herdeiro do chavista. As pesquisas chegaram a apontar uma diferença entre 12% e 18%. Então esperava-se aquilo que se costuma chamar de um passeio. Parecia que a eleição ia ser fácil, parecia que se é uma eleição já ganha. E não foi o que aconteceu. A vitória foi por uma diferença inferior a dois pontos percentuais. Uma diferença bastante estreita. Ao que tudo indica, na reta final, Capriles conseguiu unificar a oposição e empolgar, inclusive, alguns eleitores que tinham sido eleitores do Chávez e que agora buscavam uma mudança no governo. Entra aí uma questão de carisma pessoal. O Chávez, polêmico como era, era certamente muito carismático. O Maduro não era desse carisma, não é dele. E entra também a questão de uma liderança que foi desenvolvida num molde tão pessoal que a morte do líder põe em risco o próprio sistema. O Chávez trouxe para si a figura do grande líder. Daí ele ser chamado Caudílio, que é aquele líder da América Espanhola já independente, que tem poderes pessoais tão amplos, que tudo depende dele, para o bem e para o mal. Seria mal comparando o nosso coronel, a figura que consegue fazer com que a vida das pessoas seja boa ou ruim, porque tem a influência para isso. Então as relações pessoais e o carisma passam a ser muito importantes. Maduro, pelo jeito, não herda essa questão. Como fica o chavismo daqui para frente? Primeiro é necessário pensar o resultado dessa vitória que não foi uma vitória esmagadora. Há um sinal claro das ruas, há um sinal claro das urnas, de que Nicolás Maduro não é tão popular quanto o Chávez, essa é uma vertente, ou que o chavismo precisa se renovar. Se o governo venezuelano, e é o que um governo nessa situação deve pensar, eu imagino que eles estejam pensando. Se o governo venezuelano analisar esses números com calma, está na hora de redefinir as suas estratégias. É um momento, do ponto de vista do chavismo, de renovar as suas energias e buscar reempolgar o seu eleitor. Não foi uma vitória avassaladora. Esse é um ponto fundamental. Temos que ver como será esse governo daqui para frente, se ele consegue, se Maduro terá condições de fazer isso. Num debate realizado aqui no H.O., no mês passado, nós comentamos alguns desses pontos também. Importante pensar o quê? Daqui para frente, o que será chavismo sem Chávez? Até o ano passado, a virada desse ano, mês de janeiro, fevereiro, Chávez ainda era uma presença constante na imprensa. O fenômeno sobrevive à morte do líder? Na Argentina, o peronismo sobreviveu, de acordo com a capacidade de se reinventar muito grande. E ainda hoje, o Partido Justicialista, que é o partido fundado por Juan Domingos Perón, é um partido muito forte na Argentina. Então, lá há esse efeito. No Brasil, o Vargas não conseguiu essa longevidade. Nenhum dos grandes partidos do nosso cenário hoje é varguista. É evidente que os cenários são muito diferentes. Cada país tem que ser analisado num quadro. O importante é pensar, nem sempre o líder histórico que funda um grande movimento sobrevive, ou melhor, a sua imagem sobrevive à sua morte. O movimento, às vezes, não sobrevive à morte do líder. O chavismo passou pelo seu primeiro teste de fogo. Nicolás Maduro está eleito. Mas um teste em que eles passam com uma margem muito apertada. Ficam muitas dúvidas, e não é possível comprovar nada agora, sobre o quanto uma eleição um pouco posterior não poderia ter revelado outro quadro. No caso de uma vitória muito apertada, quanto disso ainda não é resquício da figura do Chaves. Então, é o momento do chavismo se repensar. E é o momento, é claro, da oposição venezuelana explorar esses números. E pensar, olha, temos um sinal claro de que o modelo de vocês não é mais hegemônico. Cabe também a essa oposição se reinventar e olhar esse resultado da sua ótica política, do seu projeto político. Não cabe aqui escolher qual é melhor, qual é pior, mas imaginar o que fazer dentro desse cenário. Segunda questão, que agora é um fato. Chaves, quando morreu, deixou Maduro apontado como sucessor. E há uma ala do chavismo que não teria o Maduro como candidato, mas aceitou a indicação do líder morto. Agora, vencida a eleição com uma margem pequena, não tenho dúvida que internamente vai haver um questionamento também. Então, temos daí pra frente um cenário interessante. Algumas análises do ano passado dividiam o chavismo em dois grupos. Os civis, Nicolás Maduro sendo líder deles, e os militares. O Chaves veio do exército, ele era coronel dos paraquedistas tropa de elite, deveu muito da sua volta ao poder em 2002, quando sofre uma tentativa de golpe. Muito da sua volta, dependeu da lealdade desses militares. E há Deus dado o cabelo, que é um chavista da ala militar. A dúvida é, o chavismo vai conseguir manter a sua integridade sem o Chaves e com um resultado apertado? Ou as fissuras começam a aparecer? Para aqueles interessados em ciência política, teremos um cenário muito interessante daqui pra frente na Venezuela, no sentido de observar como as duas forças em choque, o chavismo e a oposição vão se comportar uma em relação à outra e as duas em relação ao país. Se elas vão ser capazes de apresentar projetos, se elas vão conseguir empolgar o eleitorado. Se a oposição continuará unida ou se ela se fragmentará em vários pedaços, e se o chavismo continuará unido ou se fragmentará em vários pedaços também. Portanto, é esse o cenário que nós temos. Por ora, o bloco bolivariano continua tendo a sua cabeça, a Venezuela, com todo o seu dinheiro e o seu petróleo. Não houve, vamos dizer assim, um abalo moral. Não é uma comparação precisa. É sempre perigoso comparar blocos políticos em momentos históricos diferentes, ou países ou processos. Mas é muito importante pensar que quando o país que é a sede, a matriz de uma ideia, esse país se modifica ou se quebra, a ideia pode perder força no resto do mundo. Se você gosta muito de história, talvez você já tenha pensado no bloco socialista. Eu não estou comparando os dois blocos, por favor. Estou comparando o fenômeno histórico. Um bloco fundado por um determinado país se espalha, aquela ideia se espalha, e a partir de um certo tempo ou ela apresenta fraquezas internas ou com a queda daquela ideia no país sede, no país mãe, a ideia pode ruir ou pode ser criticada em outros países. Eu não tenho a menor dúvida de que a oposição peruana, boliviana, equatoriana, da América Central, no caso da Nicarágua, essas oposições vão aproveitar esse momento para explorar também uma suposta falha ou falta de força do projeto bolivariano. Tudo isso é futurologia, temos que assistir os próximos eventos. Em termos de eventos com data marcada, no dia 21, portanto, neste final de semana, haverá eleição no Paraguai. Esse é um outro evento definitivo para o cenário geopolítico da América do Sul. Havia duas eleições esse ano muito importantes. A da Venezuela, saber se o bloco se mantém e continua. E a do Paraguai, no ano passado, caiu o presidente Fernando Lugo, derrubado por um impeachment, que foi alvo já de muito comentário aqui no nosso História Online. Agora vai haver uma nova eleição. Com essa eleição, o Paraguai volta ao Unasul e ao Mercosul. O Paraguai havia sido suspenso dos dois blocos, pois a interpretação dos governos dos países desses blocos foi de que o que ocorreu no Paraguai foi um golpe. A oposição se defende dizendo que estava tudo previsto dentro da lei. Então, de novo, essa questão, se a lei pode ser usada ou não, se é golpe constitucional, se é golpe mesmo ou se é lei. O fato é que o Mercosul e a Unasul suspenderam o Paraguai até que houvesse novas eleições. Teremos uma nova eleição agora, neste fim de semana. O Paraguai era um país também muito ligado a essa linha bolivariana chavista. Vamos esperar para ver. E o Paraguai não queria a Venezuela no Mercosul. A volta do Paraguai deve também levar a discussões internas no Mercosul a respeito do que fazer com a presença venezuelana. Todas essas questões para o futuro próximo. Aguardar para ver. Um grande abraço e até breve.